Temperaturas de 10 graus marcaram o amanhecer de hoje no Vale dos Sinos. A previsão para a tarde é de muitas nuvens e as máximas não devem passar dos 23 graus. Confira agora como fica o tempo amanhã nos mapas. Nesta terça-feira, as áreas de instabilidade crescem sobre o sul. A maior parte das regiões tem sol e aumento de nuvens. Só deve chover à tarde no oeste do estado. Nos vales em Costa da Serra, o dia amanhece com sol e nevoeiro. Haverá aumento de nuvens durante o dia. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 14 e 27 graus. Em Canela, os termômetros marcam entre 11 e 21 graus. Em Campo Bom, a mínima é de 16 e máxima de 29. Em Cachoeirinha, as temperaturas ficam entre 15 e 27 graus. Em Terra de Areia, mínima é de 15 e a máxima atinge os 26 graus. Nesta terça-feira, o campus de São Leopoldo da Unicinos vai sediar o Fórum Regional de Gestão do Esporte e do Lazer. O objetivo do evento é fazer com que gestores e profissionais da Educação Física reflitam sobre a responsabilidade no processo de criação de um sistema público de gestão do esporte e do lazer. É, Silvanese. Para isso, serão realizadas diversas atividades. É para conversar com a gente sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio, Edinaldo Pereira Filho, que é coordenador de licenciatura em Educação Física da Unicinos. Olá, seja bem-vindo. Olá, professor. Prazer, meu. Tudo ótimo. É a primeira vez que esse evento acontece, né, professor? Qual a importância dele? Então, Badensa, esse evento é uma iniciativa do governo do Estado. Então, na verdade, é a primeira iniciativa porque o governo, ele, na verdade, está no seu segundo ano de mandato. E é um momento altamente oportuno porque as prefeituras tiveram agora, recentemente, empossados os seus prefeitos. Então, é um evento, na verdade, primeiro evento de uma série de sete. Então, é importante destacar que a Unicinos está sediando uma série de sete fóruns regionais que vai culminar em maio. Então, a partir de amanhã, terça-feira, todas as próximas terças-feiras, em alguma região do Estado, vai estar acontecendo um fórum que nem esse que vai acontecer amanhã aqui na Unicinos. E, em maio, no Unilassalle, vai ser realizado o Seminário Nacional de Esporte e Lazer. E como é que serão as suas atividades amanhã? Então, amanhã está sendo convidado todos os gestores municipais da região metropolitana e do Vale dos Sinos, porque a Unicinos, para frisar que é importante, a Unicinos está sediando um dos sete polos regionais de esporte e lazer. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul será governado, nessa gestão, por um processo descentralizado, onde os polos regionais vão ouvir as demandas das comunidades e ajudar o Estado a gerir a política pública. Amanhã, os gestores municipais, os profissionais de educação física e todos os demais interessados, porque, normalmente, quando a gente fala em esporte, a gente acha que esporte é coisa de atleta só. Não. Qualquer cidadão, qualquer criança, qualquer pai, filho, irmão, vizinho, que tem interesse em alguma atividade física, está convidado para esse fórum amanhã. Nós temos amanhã a presença da presidente da Fundação de Esporte e Lazer, a Renita, onde ela vai apresentar o que o Estado está desenvolvendo em matéria de esporte. Logo em seguida, a gente tem uma divulgação do calendário desses eventos do esporte e uma palestra que eu vou protagonizar junto com o professor Vidal, onde a gente vai fazer uma discussão e uma provocação com todos os presentes de que demandas existem por parte dos gestores e por parte dos profissionais de educação física em relação ao Estado. Ou seja, o que os gestores precisam saber para poder fazer bem o que eles deveriam fazer. E os profissionais de educação física, aonde poder acessar recursos financeiros, como reivindicar mais recursos humanos para o trabalho que o esporte e lazer no Estado tanto precisa. Dentro dessa palestra, já existe algum tipo de diagnóstico, professor, ou vocês, enfim, amanhã querem começar a discutir isso? Então, amanhã a gente deve estar fazendo um primeiro ponto de contato. O Estado tem já alguns diagnósticos, alguns dados diagnósticos, e eu, como venho desenvolvendo com os profissionais de educação física da segunda CREC, um diálogo já desde o ano passado, a gente vai apresentar nesse evento de amanhã já um primeiro perfil dos profissionais de educação física na região, onde a gente vai apresentar que formação tem esses profissionais, quais são os desejos desses profissionais de educação física em matéria de formação continuada. Então, a gente vai apresentar já algum estudo sobre isso. Mas, em participação com os profissionais e os gestores, a gente vai, nesse fórum, tirar quais são as demandas prioritárias. E como o senhor falou antes, o evento vai acontecer em sete regiões do Estado. Cada região vai centralizar o assunto na sua própria região mesmo? Por exemplo, amanhã a Unicinos vai ser mais sobre o Vale dos Sinos ou não? É uma conversa mais geral? Então, a maior parte dos convidados amanhã está na região do Vale dos Sinos e região metropolitana, porque a Unicinos, ela está com a responsabilidade de desenvolver o polo regional metropolitano, que pega desde Porto Alegre até o início da serra. Então, na verdade, toda a população dos vales, na verdade, não só do Sinos, Vale do Caís, Taquari e metropolitana, está convidada amanhã para esse evento. Tá certo. Bom, é importante frisar, então, que as inscrições, elas podem ser feitas amanhã mesmo, a partir das seis horas da tarde? Isso, professor? Isso. Quem quiser participar, como é que pode fazer? Pode vir direto. Às 18 horas, nós estaremos fazendo o credenciamento no auditório 6, daqui da Unicinos, e as pessoas que não fizeram ainda as suas inscrições, poderão fazer na hora, sem nenhum problema. Tá certo. Então, a gente tem os contatos ali, né, Rodrigo? Para quem quiser outras informações, então, o telefone é o 3590-8202. Aí, pode tirar qualquer dúvida a respeito desse assunto. Professor, muito obrigada pela tua presença e bom evento amanhã. Obrigado a vocês. Até a próxima. Valeu. E a edição de hoje do Conexão TV Unicinos fica por aqui. Nós continuamos conectados, esperando a sua participação. Envie sugestões ou comentários para o facebook.com.br tvunicinos. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho